Santa Mãe Maria, Deus aparecia, o nome do Teu mal, a glória de Deus, vai da nossa vida, vai de aparecida, Santa Padre, o rei do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Mulher peregrina, força peregrina, a mais importante que existiu, quando se satélites de nossas mulheres, o nosso todo é progredir. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Com a dor de frio, guarda os perigos, nesta caminhada, amém. Ares companhia, pois canta em dia, nos te esperegrina, a desvelhe. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sobram boa direção, toda uma igreja pede que seja companheira da liberação. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.